Olá pessoal, para vocês que ainda não conhecem o nosso canal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou contar para vocês o misterioso caso de Gregory Willemann. Mas antes, não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like e os comentários. Nós tivemos alguns problemas nos dois primeiros vídeos, mas estamos nos esforçando para trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Agora, vamos ao caos. Gregory Willemann nasceu em 24 de agosto de 1980, na França. De setembro de 1981 a outubro de 1984, os pais de Gregory, Jean-Marie e Christine Willemann e os pais de Jean-Marie, Albert e Monique Willemann receberam várias cartas anônimas e telefonemas de alguém que ameaçava vingança contra Jean-Marie por motivo desconhecido. As ligações eram pontuadas por insultos e ameaças. Durante uma das ligações para Michel Willemann, irmão de Jean-Marie, o corvo disse Éramos amigos. Eu te conheço muito, muito bem. Essa pessoa responsável pelas cartas e ligações anônimas foi referida na mídia como o corvo. Gíria francesa para escritor anônimo. Uma queixa foi registrada em dezembro de 1982. Seguindo as recomendações das autoridades, parte dessas ligações seria gravada em fitas cassete. As fitas serviriam mais tarde como prova na investigação do caso de Gregory. Após essa denúncia, sabendo que estava sendo vigiado, o corvo mudou de método, passando de telefonemas anônimos para cartas. Em 1983, três cartas anônimas, duas datilografadas e uma manuscrita, foram enviadas aos avós de Gregory, Albert e Monique Willemann, e a seu pai, Jean-Marie. Essas cartas tinham detalhes muito específicos sobre a família Willemann, que só alguém muito próximo poderia saber. Christine e Jean-Marie Willemann, 24 e 26 anos, moravam em uma casa na cidade de Lepin-Saint-Voulon. Na tarde de 16 de outubro de 1984, seu filho Gregory, de 4 anos, estava brincando em um monte de areia em frente à casa dos pais, enquanto sua mãe passava roupas e ouvia rádio. Pouco depois das 17 horas daquele dia, Christine Willemann chamou pelo menino para que ele entrasse, mas não teve resposta. Depois de perceber que ele não estava mais brincando no jardim da frente, saiu em seu carro procurando pelo filho e questionando os vizinhos que disseram não tê-lo visto. Ela, então, avisou à polícia sobre o desaparecimento do garoto. Às 17h30, o tio de Gregory, Michel Willemann, informou à família que havia acabado de receber uma ligação anônima, dizendo que o menino havia sido levado e jogado no rio Voloni. A chamada veio de um estranho misterioso com uma voz rouca que logo foi reconhecida pela família como sendo o corvo. Após uma grande busca policial, Gregory foi encontrado às 21h15, a cerca de 7 quilômetros da casa da família. Sua touca de tricô estava puxada sobre o rosto. Suas mãos, pés e pescoço estavam amarrados com uma corda. O corpo não mostrava sinais de violência, mas não havia dúvida de que se tratava de um homicídio. A causa da morte foi confirmada como afogamento nas águas geladas do rio Voloni. No dia seguinte, em 17 de outubro, o casal Willemann recebeu uma carta anônima direcionada a Jean-Marie. Abre aspas. Espero que você morra de tristeza, chefe. Seu dinheiro não pode devolver seu filho. Aqui está minha vingança, seu bastardo estúpido. Fecha aspas. No funeral de Gregory, dois dias depois do desaparecimento, destacaram-se os gritos da mãe. Em 18 de outubro, 140 pessoas, incluindo parentes da família Willemann, foram submetidos a um teste de escrita. Sob o controle das autoridades, essas pessoas copiaram páginas de escrita, incluindo o texto da última mensagem do Corvo, para comparação de caligrafia. Os investigadores acreditavam que o crime foi motivado por ciome devido ao sucesso de Jean-Marie no trabalho. Jean-Marie era supervisor em uma fábrica de peça de automóveis. E o casal comprou uma bela casa e possuíam dois carros. Em 5 de novembro de 1984, Bernard La Roche, primo de Jean-Marie, foi implicado no assassinato por especialistas em caligrafia. E por uma declaração da cunhada de Bernard, Muriel Boul, irmã de sua esposa, e foi levado sob custódia. As autoridades verificaram as declarações de Bernard La Roche, interrogando sua cunhada, Muriel Boul, uma estudante de 15 anos na época. Ela morava há algum tempo com sua irmã, Marie-Ange, e seu cunhado, Bernard La Roche. Uma das declarações de Muriel foi que ela havia retornado para casa no ônibus escolar. Logo, foi confrontada com o testemunho de vários colegas que a afirmaram não tê-la visto no ônibus escolar no dia do crime, por volta das 17 horas. Um desses colegas também declarou ter visto Muriel nos arredores do colégio, entrando em um carro cuja descrição correspondia ao Peugeot 305 de Bernard La Roche. Esses depoimentos também foram confirmados pelo erro de descrição física feita por Muriel, do motorista do ônibus, em 16 de outubro de 1984. Muriel descreveu o motorista habitual, enquanto o motorista presente naquele dia era o motorista substituto, presente apenas às terças-feiras. Interrogado, o motorista disse aos policiais, com certeza, que ele não tinha visto Muriel Boul no ônibus escolar no dia do crime. Diante desses elementos, Muriel indicou duas vezes aos investigadores que Bernard La Roche e ela foram juntos, acompanhados pelo filho pequeno de Bernard, Sebastian, no carro dele para uma casa identificada como sendo a de Jean-Marie e Christine Willemann, na frente da qual Bernard teria parado o carro. Ele teria retornado com Gregory para o carro e ido para a aldeia perto de Dossel, onde teria parado. Ela afirma tê-lo visto sair do carro com Gregory e voltar sozinho pouco depois. Naquela data, as autoridades também tiveram as primeiras conclusões, segundo especialistas. A escrita de Bernard La Roche apresentou fortes semelhanças com a do autor da carta que informou o crime. Contudo, esta perícia foi cancelada por erro processual cometido pelo juiz na nomeação dos peritos. Ao mesmo tempo, descobriram na carta as iniciais LB, que se sobrepõem à assinatura manuscrita de Bernard La Roche. Este elemento, no entanto, não pôde, então, ser utilizado no âmbito da investigação, por causa do manuseio indevido do documento pelas autoridades. Muriele, posteriormente, retratou seu depoimento, alegando que tinha sido coagida pela polícia. Bernard La Roche negou ter qualquer participação no crime e foi libertado em 4 de fevereiro de 1985. Jean-Marie Villeman jurou na frente da imprensa que mataria Bernard La Roche. Em 29 de março de 1985, por volta das 13 horas e 15 minutos, enquanto Bernard La Roche retornava com sua esposa e filho para a garagem de sua casa, Jean-Marie Villeman caminhou em direção a seu primo e apontou um rifle de caça para ele. Bernard diz a Jean-Marie, abre aspas, Eu não matei seu filho, fecha aspas, antes de desmaiar, atingido por um tiro no peito. O papel ativo de Christine Villeman no assassinato de Bernard La Roche foi rapidamente descartado pelos investigadores, especialmente porque, no momento do assassinato, Christine Villeman estava hospitalizada. Bernard La Roche foi enterrado em 2 de abril de 1985. Jean-Marie foi condenado por assassinato e sentenciado a 5 anos de prisão em novembro de 1993, mais de 8 anos após os eventos. Com crédito pelo tempo cumprido aguardando julgamento e suspensão parcial da sentença, ele cumpriu no total 2 anos e meio de prisão, pois já havia sido libertado em dezembro de 1987. A viúva de Bernard, Marie-Ange, processou com sucesso o Estado francês em 2002, por sua falha em evitar a morte de Bernard. Em 25 de março de 1985, especialistas em caligrafia identificaram a mãe de Gregory, Christine, como a provável autora das cartas anônimas. Em julho de 1985, as suspeitas voltaram-se para Christine Villeman, a mãe de Gregory. Ela havia sido vista no correio no dia do assassinato e cordas idênticas às usadas para amarrar Gregory foram encontradas no porão da casa do casal. Além de ser a última pessoa a ver Gregory vivo e das análises de caligrafia que também pareceram implicá-la. Grávida na época, ela chegou a ser detida e iniciou uma greve de fome que durou 11 dias. Um juiz finalmente tomou a rara decisão de emitir uma ordem proibindo seu processo, o que serviu principalmente para limpar seu nome. Ela foi libertada depois que um tribunal de apelação determinou as evidências como frágeis e ausência de motivo coerente. Christine Villeman foi inocentada oficialmente das acusações em 2 de fevereiro de 1993. O caso foi reaberto em 2000 para permitir um teste de DNA em um selo usado para enviar uma das cartas anônimas. Mas os testes foram inconclusivos. O Estado foi condenado por decisão do Tribunal de Apelação de Paris em 28 de junho de 2004 a pagar 35 mil euros para cada cônjuge do casal Villeman por negligência grave. Em dezembro de 2008, após uma solicitação do casal Villeman, um juiz reabriu o caso mais uma vez para permitir o teste de DNA da corda usada para amarrar Gregory, das cartas e outras evidências. Desde que o caso foi reaberto, os investigadores revisaram 12 mil evidências. Eles usaram um software chamado Anacrim para identificar inconsistências nos depoimentos de 400 testemunhas. Este teste se mostrou inconclusivo. Outros testes de DNA em abril de 2013 foram feitos nas roupas e sapatos de Gregory. Também foram inconclusivos. Em 2017, Monique e Albert Villeman, avós paternos de Gregory, foram entrevistados em sua casa quando a investigação foi reaberta. Em 14 de junho de 2017, com base em novas evidências, três pessoas foram detidas. Marcel Jacob, o tio-avô de Gregory, sua esposa Jaqueline, de 71 e 72 anos respectivamente, foram detidos, acusados de sequestro seguido de homicídio. Bem como uma tia de Gregory, a viúva de Michelle Villeman, Ginette Villeman, de 61 anos, e cunhada do pai da criança. A tia foi libertada, enquanto a tia-avó e o tio-avô invocaram o direito de permanecerem calados. O promotor decidiu não acusar Jaqueline Marcel Jacob e Ginette Villeman, por falta de provas. Murielle Boll também foi detida e mantida presa por 36 dias antes de ser libertada, assim como os outros detidos. O Tribunal de Apelação de Paris decidiu que a forma como ela foi questionada, sem seus pais ou acesso a um advogado, não estava de acordo com a Constituição francesa e, como resultado, cancelou oficialmente seus interrogatórios anteriores de 1984. Outro motivo que levou à sua liberação foi de que Murielle não estava no ônibus escolar na terça-feira, 23 de outubro, semana onde ela voltou para casa por causa de uma gripe. A prova está no arquivo do colégio, após a entrega de um atestado médico pela mãe de Murielle. Também pelo depoimento do motorista do ônibus e as declarações de outros alunos, que às vezes tinham pontos de referência precisos, mas que, no entanto, erraram por uma semana. Em 11 de julho de 2017, Jean-Michel Lambert, o juiz responsável pelo caso na primeira parte da investigação até 1987, foi encontrado morto em sua casa com um saco plástico em sua cabeça amarrado por uma gravata. A hipótese de suicídio foi confirmada pela publicação de uma carta de três páginas enviada pelo ex-magistrado a um jornalista, na qual menciona os últimos acontecimentos do caso Gregory, não hesitando em escrever, abre aspas. Não tenham mais forças para lutar, fecha aspas. Ele afirmou mais uma vez suas certezas quanto à inocência de Bernard La Roche e que, a seus olhos, a culpada continuava sendo Christine Willemann, mãe de Gregory. Lambert citou a pressão crescente que sentiu com a reabertura do caso como a razão para acabar com a sua vida. Ele se matou no mesmo dia em que a televisão divulgou algumas passagens sobre ele escritas no diário do juiz Maurice Simon, juiz que substituiu Jean-Michel Lambert no caso Gregory, que diziam, abre aspas. Ficamos confusos perante as deficiências do caso. Estou na presença do erro judicial em todo o seu horror. Aquele que pode conduzir um inocente a mais terrível condenação. Existe erro judicial. Eu sei disso agora. Fecha aspas. Em junho de 2017, o primo de Muriele, Patrick Fabry, disse à polícia que a família de Muriele havia abusado dela fisicamente em 1984, a fim de fazê-la retratar a primeira declaração que ela deu às autoridades contra Bernard LaRoch. Em 2018, Muriele Bull escreveu um livro referente ao seu envolvimento no caso, chamado Breaking the Silence. No livro, ela manteve sua inocência e a de Bernard LaRoch e culpou a polícia por coagi-la a acusá-lo. Em seu livro, ela acusou seu primo, Patrick Fabry, de mentir sobre o motivo pelo qual ela se retratou na sua declaração. Em junho de 2019, ela foi indiciada por difamação agravada depois que Patrick apresentou uma queixa à polícia. Em 16 de janeiro de 2020, o Tribunal de Apelações de Paris cancelou a custódia de Muriel Bull, em 1984, na investigação da morte de Gregory Willemann, mas não cancelou todas as declarações da época. No dia 19 de abril de 2020, Monique Willemann, a avó paterna de Gregory, faleceu aos 88 anos, presumivelmente, de Covid-19. Monique Willemann foi uma das figuras centrais no caso Gregory. Ela e seu marido Albert foram, notavelmente, os alvos do famoso corvo, que fez a eles 800 ligações maliciosas entre 1981 e 1983. Eles sempre foram suspeitos de nunca ter revelado qualquer informação que pudesse ter encerrado a investigação. Um dos advogados disse, abre aspas, ela leva para o túmulo os segredos que poderiam significar o fim da investigação, fecha aspas. O caso ficou conhecido em toda a França e durante décadas recebeu ampla cobertura da mídia e continua a capturar o interesse público. O assassinato, entretanto, permanece sem solução. E vocês, já conheciam esse caso? O que vocês acharam? Não esqueçam de deixar os comentários. Obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.